Quantas pessoas já morreram que tinham o dinheiro guardado dentro de casa e o dinheiro desvalorizou ou trocou a moeda e a pessoa não trocou aquilo que ela ganhou? Não tinha noção. Loucura, né, cara? Falta de intimidade com o dinheiro, né? Falta de carinho com o dinheiro. E você entender que o dinheiro, cara, o dinheiro não existe. Aprender a manter o seu dinheiro, aprender a multiplicar também o seu dinheiro, fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você e não você trabalhe para o dinheiro. Então, todo o dinheiro que vem para você através de alguma coisa que você fez para alguém, o dinheiro, lembra, é um símbolo de troca. Então, no momento que você adquiriu o dinheiro é porque você deu alguma coisa em troca para alguém. Então, quando você tem esse dinheiro, você tem que mantê-lo junto com você, para que ele se multiplique. Porque o dinheiro vem, você some com ele. Aí ele vem, some com ele. Isso vem, some com ele. Você vai manter sempre aquilo, porra. Entendeu? Então, você precisa manter isso para que ele se multiplique e ele possa também pegar esse montão que você juntou aí, que você manteve, e fazer ele trabalhar para você, criando mais uma renda passiva, por exemplo, e gerando outras rendas. É só perceber as pessoas que ganham na loteria, que não tem administração financeira. O que acontece? Some o dinheiro todo. Não sabe nem o que acontece. Fica pior do que estava. Exatamente. Por falta de consciência da riqueza, consciência do dinheiro. Ela não sabe o que fazer com aquilo. E não vê onde entrou, onde saiu, onde vai investir. Entenda que dinheiro não sobra. Nunca. Jamais. Para ninguém. Nem os bilionários têm dinheiro sobrando. O dinheiro está sempre em movimento. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Ele está sendo investido em algum lugar. Ele não está ali parado. Sabe? Antigamente, você guardava dinheiro debaixo do colchão, né? Poder. Poder. Eu tenho uma história sobre isso, né? De um cara que catava lixo na rua. Tinha um senhorzinho que catava coisas na rua. E aí todo mundo conhecia ele, muito tranquilo e tal. Um dia ele morreu. E aí os bombeiros entraram na casa dele e tal. E começaram a mexer nas coisas dele. Descobriu lá 250 mil dólares de notas jogadas pela casa guardar. Ele pegava coisa na rua. E ele com 250 mil dólares lá dentro perdidos. Quantas pessoas já morreram. Eu conheço histórias de pessoas assim. Que tinham dinheiro guardado dentro de casa e o dinheiro desvalorizou ou trocou a moeda. E a pessoa não trocou aquilo que ela ganhou. Não tinha noção. Loucura, né, cara? Falta de intimidade com o dinheiro, né? Falta de carinho com o dinheiro. E você entender que o dinheiro, cara, o dinheiro não existe. Olha isso aqui. Eu gosto muito de ter. A gente sempre fala disso. Eu gosto muito de ter dinheiro aqui na minha frente. De ter dinheiro sempre na mão assim. Isso aqui, ó. Quanto vale? Quanto vale esta nota? Ou essa? Então, tô pra te falar que não vale. Nem essa. Nem a de 50. Nem a de 200. Nenhuma dessas notas vale isso. Uma nota dessa deve valer uns 2 centavos. Sabe por quê? Porque ela é um papel. Feito em grande quantidade. E as pessoas dão o nome de papel moeda. E isso gera um valor praquilo. Pra quê? Pra simbolizar. É um símbolo, lembra? Dinheiro é um símbolo de troca. Simbolizar um valor específico que facilite. Mas o papel, ele vale uns 2 centavos, cara. Feito em grande quantidade. Cortado. Uma gráfica lá que faz isso. Uma gráfica específica, né? Chamada Casa da Moeda. Que faz isso. Mas não vale isso. A gente acha que vale porque a gente definiu que vale. Entende? Mas o dinheiro em si, ele não tem significado algum. Pega uma nota dessa e fala. Vai lá no banco e fala assim, olha, quero trocar esse dinheiro por alguma coisa. Ele vai te dar outras notas iguais. Ele não vai te dar nada. Agora, se você for para algum lugar e falar assim, eu quero, por exemplo, o fone ou microfone de ouro do Fabrício Venanço. Ele vai falar, olha, tem um valor. Vai falar, ah, mas eu tenho a minha garrafa rosa. Quero trocar com você. Vai falar, ah, mas o meu aqui, eu quero umas, sei lá, umas 50 garrafas dessas. Vai falar, mas eu não tenho essas 50 garrafas. Ah, então troca pelo seu globo. Ela fala, não, meu globo, poxa, meu globo custa tanto, né? Ele é mais caro, assim, para mim. Aí eu falo, ah, então faz o seguinte. Você me dá mil reais no meu microfone e eu compro o que eu quero. Porque antigamente era escambo. Se trocava coisa. E o dinheiro veio para isso, para facilitar a troca, o escambo. Então, ao invés de eu pegar algo que ele tem, que às vezes eu não quero, ou ao contrário, mas eu quero uma coisa que ele tem, ele não quer nada que eu tenho. De tudo que eu tenho aqui, ele não quer nada. Então eu dou o dinheiro para que ele troque com outra pessoa que tem o que ele quer. É para isso que serve o dinheiro. E aí, quando você compreende isso, você começa a administrar o dinheiro para que ele se multiplique na sua mão. Ao invés de sair dando dinheiro, trocando dinheiro, há troco de coisas fúteis, ou seja, passivos, que vão destruir a sua vida. Saiu o celular novo, você vai lá e pá, compra o celular novo. Tem gente que troca de celular de seis, seis meses. Se você tentar acompanhar a evolução tecnológica, você está fodido, cara. Porque você vai gastar todo o teu dinheiro ali. Se você troca de carro o tempo todo, isso vai acontecer também. Por quê? Porque são passivos, a não ser, igual no meu caso, uso para trabalho. Ele me gera dinheiro. Ou seja, é um ativo. Tudo que você investe, tudo que te gera dinheiro ali, ele vai ser um ativo, ele vai gerar uma renda para você. Tudo que te tira dinheiro é um passivo. Se você não sabe isso, que é o básico do básico do mínimo, você faz investimentos burros. Entende? Investir num livro desse aqui, num curso, num treinamento, puta merda, é um baita de um investimento. Por quê? Porque vai te retornar uma infinidade. É infinito o que retorna. Agora, você compra coisas fúteis que vão te tirar dinheiro ainda. Ou seja, quando você compra um celular novo aí, você não trabalha com o celular, não faz nada e não usa isso, você comprou um celular novo. E além do dinheiro que você investiu nele, que já desvalorizou automaticamente quando saiu da loja, ele te tira mensalmente um valor para você poder utilizá-lo. Porque sem internet, sem operadores, não faz nada com ele. Vira um computadorzinho de mão ali, mas é uma câmera só. Uma calculadora de mão. É para isso que você é. Fora, se você não tem internet, que você tem o mundo na mão, todo mês ele te tira isso. E as pessoas só investem em passivos, ao invés de investirem em ativos. Então, elas estão sempre devendo. E quem de vocês guarda alguma coisa para vocês? Quando vocês recebem o dinheiro, o primeiro que tem que receber é quem? É quem trabalhou por isso? É quem trocou? É quem deu alguma coisa em troca? E a maioria das pessoas não se paga primeiro. Geralmente é, se sobrar, já falei que não existe sobrar dinheiro. Se sobrar, aí eu vou pegar para mim. Você vai investir em passivo? Sim, óbvio. Você tem que ter prazeres na sua vida, né? Você não vai comprar só coisa, investimento. Você vai ter prazeres. Mas quem vai bancar isso é o teu dinheiro. É o rendimento, por exemplo, daquilo que você investiu. Você só tem uma renda ali. Você trabalha, vem do teu tempo. Vamos supor. E você ganha mil reais. Porra, você vai usar esses mil reais para comprar um celular novo? Sendo que você nem trabalha com ele? É burrice. Você pega esses mil reais, investe em alguma coisa que vai te gerar um dinheiro. E esse dinheiro que voltou, você vai investir em passivos. Por quê? Porque este ativo que vai ser mensal ali, que ele vai te gerar grana todo mês, ele pode bancar os seus passivos sem mexer na tua renda principal. Entendeu? Você vai ter, sim, os seus gastos supérfluos, suas coisas triviais aí, que a gente também gasta, obviamente. Mas é com inteligência. É inteligência financeira. Você não vai gastar uma coisa que você não tem. É loucura. É burrice financeira. Você tem que saber. E para você saber se você tem ou se não tem, é exatamente isso. Administrar o seu dinheiro. Saber onde está indo, o que está entrando, como vai ser o mês que vem. Você já tem que estar pensando nisso. Você é uma empresa. A tua casa é uma empresa. Você tem que administrar como administra uma empresa. Se você não faz isso, sinto muito. Vai continuar pobre para o resto da vida. Essa administração financeira, inteligência financeira. entender, saber administrar o seu dinheiro. Não só, às vezes, só ganhar, mas saber administrar. Porque se não, você ganha do mesmo jeito que vem, vai. Do 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 jeito que vem, vai. Obrigado.